Olá, eu sou Eric Salgado, CEO, fundador da Builderall.com e gostaria de te dar boas vendas aos 5 minutos com o CEO. Hoje eu vou falar sobre a comunidade Builderall e assim como toda semana eu vou dar um rápido relatório do que há de novo na Builderall. Primeiro vamos falar sobre os upgrades feitos essa semana na plataforma. Novos temas de blogs e apps. O novo construtor de blog está fantástico e pelo que parece a comunidade Builderall também está adorando. Nós tivemos mais de mil blogs construídos logo no primeiro dia de lançamento. E essa semana nós estamos disponibilizando alguns novos temas e novos apps para você poder escolher quando você for construir o seu blog. Os novos temas estão muito mais bonitos e muito mais profissionais, mas você também tem a possibilidade de criar o seu blog a partir do zero e customizá-lo 100% do seu jeito. Com os novos apps você pode criar um grupo de posts filtrando apenas o que você gostaria que fosse exibido, pode também ter uma barra com seus posts em destaque e pode ter um post principal no seu blog e pode ter também uma barra de pesquisa. Como eu falei semana passada, o construtor de blogs do Tira é maravilhoso e proporciona infinitas possibilidades. CRM em um clique no Tira. Com apenas um clique você é capaz de ativar o CRM em seus websites e funis construídos no Tira. E depois do primeiro acesso você será capaz de visualizar todas as informações de acesso na ferramenta, além de poder criar tags e ações para cada página do seu funil. Personalização do divisor de painéis Esse é um upgrade no recurso divisor de painéis. Agora você pode customizar ainda mais o seu painel, os seus designs e o seu estilo. Página de erro 404 Com o construtor Tira você pode criar uma página 404 totalmente personalizada, contendo as informações certas e necessárias para o seu visitante. Assim você não perde visitas quando eles digitam a URL errada. Tudo o que você tem que fazer é criar uma nova página e nomeá-la 404. Transmissão do webinar em três lugares diferentes ao mesmo tempo Transmitir sua apresentação com a ferramenta de webinars da Builderall é realmente muito fácil. Você só precisa de alguns cliques para fazer uma live. E agora você pode transmitir ao mesmo tempo em três lugares diferentes. Por exemplo, você pode fazer uma transmissão no YouTube, na sua página de Facebook e no seu grupo de Facebook ao mesmo tempo. Nova interface de transmissão de webinar Na maioria das vezes, quando estamos fazendo um webinar, é necessário compartilhar a tela. Agora dê uma olhada nessa nova interface. Com ela você pode criar apresentações fantásticas e muito profissionais. E caso você não queira utilizar nenhuma interface, você pode simplesmente escolher a tela que a sua audiência vai ver. E agora chegou o momento de falar um pouco sobre a nossa comunidade. A nossa comunidade não é uma daquelas comunidades de negócios que pensam somente no dinheiro. Nós somos uma comunidade de empreendedores. Estamos interessados em aprender, em construir algo sólido e desenvolver novas habilidades. Nós entendemos que uma nova habilidade pode nos ajudar a criar um novo negócio, novas oportunidades e, como consequência, mais dinheiro. Mas, definitivamente, nós não somos uma comunidade focada em upsells. Nós acreditamos que todos são importantes, que todos precisam ser ouvidos e que todos precisam de ajuda. E, por isso, nós temos o atendimento e suporte mais rápido de toda a indústria. E também temos uma comunidade muito participativa nas redes sociais que dificilmente vai te decepcionar. Aqui na Builderol, nós crescemos como uma família. Em apenas dois anos, a Builderol já empregou mais de 100 membros da nossa comunidade. Pessoas que hoje trabalham conosco e nós temos muito orgulho de poder contratar membros que veem a empresa com a solidez na qual eles podem confiar uma carreira. Como eu costumo dizer, a Builderol é uma companhia de software de marketing digital sem os exageros do marketing digital. Nós mantemos a realidade e mantemos a nossa honestidade. Se você quer experimentar algo diferente e poderoso no marketing digital, você precisa conhecer a nossa comunidade. Esse foi mais um 5 Minutos com o CEO. Eu sou Eric Salgado e eu te vejo dentro da nossa fantástica comunidade de usuários Builderol. Eu sou Eric Salgado e eu te vejo dentro da nossa comunidade.